Esqueci de te contar uma coisa, amor. O que, amor? Finalmente eu arrumei o emprego. Sério, amor? Que coisa boa, hein? Tu começa quando? Amanhã mesmo eu já começo. E tu vai fazer o quê? Então, amor, eu vou ser vendedora. Vendedora? Que coisa boa, amor. Agora tu vai vender o quê? Vem, amor. Quem me chamou foi o vizinho. Ih, tu já sabia. Tá bom demais pra ser verdade. Toda vez tu coloca o vizinho, né? Toda vez o vizinho tá envolvido em alguma coisa. Amor, dessa vez a proposta é boa. Eu vou ser sócia dele. Sócia? Você sócia dele. Ah, então me conta, vai. Conta mais. Vem, primeiro a gente vai vender pra... Morre, vai vender pra todo lugar. Vamos ser distribuidora. Entendeu? Caramba, que massa. Onde você imaginar eu vou estar? Se me chamar, eu vou. Chamou, eu tô lá. Vou vender. Eu acho que vou vender à vontade. Primeiro ele que vai começar. Ele vai vender malinha, mala e maleta. Certo. Aí depois eu entro. Aí eu vendo bolsa, bolsinha, bolsinha. Ei, peraí. Rapaz, como é que tu falou uma coisa dessa? Eu já entendi tudo, meu. Eu entendi tudo que você ia falar. Como é que tu tem que falar uma coisa dessa pra mim, hein, Milena? Como assim, amor? Tu tem noção do quanto eu vou conseguir vender por aí? Bolsa, bolsinha e bolsão, amor. Bolsão. É o que mais vai vender. Eu tô querendo viajar, não sei o que. Bolsão vai ser o que eu mais vou vender. Ah, é bolsão, é? É. Ah, eu pensei em outra coisa. Eu pensei besteira aqui. Tu tá pensando o que? Não, nada não. É bolsão, é bolsa, bolsinha e bolsão. É. Ah, então tu vai começar amanhã, então tá ótimo, amor. Oxe. Não entendi.